Sorrir, cantar, dançar, pular, correr, voar sem me cansar Orar de madrugada até o sol raiar Me refazer olhando o mar, viver pra ver o meu milagre Eu ainda vou, eu ainda vou, eu ainda vou, eu ainda vou sonhar E você também vai em nome de Jesus. Deus te abençoe.